E devem ficar só para o ano que vem as consultas desmarcadas pelos médicos residentes que atendem no hospital de base de Rio Preto. Hoje a greve dos profissionais completou 8 dias. Mais de 2 mil pacientes já deixaram de ser atendidos. Dalva veio de Catanduva em busca de atendimento, mas ao chegar no ambulatório de especialidades do HB de Rio Preto, foi informada que não seria atendida. O segurança já me barrou ali na entrada, disse que eu poderia voltar, que ia ligar ainda, não sabe quando para mim. Sandra veio de Popolina em busca de um documento para levar na escola do filho que tem convulsões. Vai ter que voltar para casa sem. Eu cheguei ali e ele falou que estão em greve e que não sabe quando vão voltar. A dona Tereza veio buscar uma receita de medicamento para o marido que não pode ficar sem tomar o remédio. Foi informada que terá que voltar outro dia. Como é que é essa situação? Chegar aqui e pegar o pessoal tudo em greve? É difícil, né? É difícil porque a gente jamais sabia, pensava que aqui ia ficar de greve. Os atendimentos estão sendo remarcados porque cerca de 300 médicos residentes estão de braços cruzados. A paralisação começou na última quarta-feira. A gente está esperançoso que até a semana que vem isso volte à normalidade. Por enquanto ainda estão paralisados? Por enquanto boa parte dos residentes estão paralisados. Enquanto nada é resolvido, quem sofre são os pacientes. É complicado e difícil. Agora vamos ver até quando vai essa greve.